Mas a gente começa falando de Corinthians, esse time que vem encantando e encantando cada vez mais. Hoje goleada sobre o Danúbio lá na Arena Corinthians em Itaquera. Infelizmente Milton, William e Noriega tivemos esse episódio aí de injúrias raciais envolvendo o Elias. Mas eu tenho sempre um olhar otimista e prefiro começar pelo que aconteceu dentro de campo. Mais uma goleada do Corinthians encaminhando a classificação. Fica um pontinho aí de se classificar no grupo 2. E nesse momento tem a segunda melhor campanha, só perdendo para o Boca mais uma vez. Milton, boa noite a você. Cumprimentando também o Noriega e o William. Boa noite, boa noite. Bruno, um amigo ligado no Sport TV News. E o Corinthians na verdade melhorou até o saldo, né? Porque hoje quando começou o jogo, o Boca tinha 12 e o Corinthians tinha 4. Agora já é 12 contra 8, né? Já melhorou até nessa briga aí com o Boca pelo primeiro lugar. São os dois únicos times 100% até aqui nessa fase de grupos da Libertadores. E o Corinthians chegou à sua 28ª partida sem perder aqui no seu estádio em 29 jogos disputados. Perdeu a primeira, não perdeu mais nenhuma e vem numa sequência de vitórias, né? Porque vem de 4 vitórias seguidas do Paulista, agora mais essa vitória. Um pontinho para não depender de ninguém, né? Ou seja, mas dependendo do que aconteceu com o São Paulo e com o São Lourenço, o Corinthians pode até se classificar com esses mesmos 12 pontos. Mas enfim, aparentemente, William, a gente vai começar a ver os melhores momentos. O Corinthians já começa a pensar mais nessa classificação geral do que propriamente no grupo, né? Hoje até, boa noite a todos do News, hoje até mostrou pelo segundo tempo como que o Tite cobrava os jogadores comemorando o terceiro e o quarto gol, porque eles estavam interessados, sabendo que já estavam muito próximos da classificação, mas também com oportunidade boa de conseguirem brigar aí por esse primeiro lugar e mostrando que jogar aqui dentro é muito importante, né? Tem essa força toda, principalmente se for o jogo de volta, torna a expectativa maior do Corinthians conseguir ir avançando, né? Fase a fase até a final da Libertadores, que é o que todos os corinthianos sonham. Foi um bom jogo, Norega, desde o comecinho, embora o time uruguaia tenha batido muito? Foi um jogo de um time sobrando em cima do outro, né? A equipe uruguaia é horrível, é um dos times mais fracos dessa Libertadores, tem como recurso a violência, esse recurso não intimidou o time do Corinthians, em que pese essa fragilidade do adversário, o Corinthians fez um jogo plasticamente agradável, né? O seu torcedor jogando um futebol ofensivo, um futebol de toques, de jogadas de ultrapassagem, um futebol bonito de se ver. Eu não tenho dúvida alguma em afirmar que hoje o melhor time do Brasil é o Corinthians. O Corinthians é o time mais bem treinado, é o time que tem alguns dos melhores jogadores atuando no Brasil, jogadores como Elias, por exemplo, que compete em pé de igualdade com outros jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa, o Guerreiro, que é o melhor centroavante do país, e outros jogadores que não vinham tendo sucesso nos clubes em que estavam e que vieram para o Corinthians, estão jogando muito bem. Está vendo uma foto assistida pelo Guerreiro aí? Esses jogadores, um deles é o Jadson. O Jadson que não conseguiu se firmar no São Paulo, veio para o Corinthians e só evoluiu. Isso mostra a qualidade da equipe, a qualidade do treinador e a qualidade do trabalho que vem sendo feito. E antes desse gol do Jadson, que foi aos 26, o Corinthians já tinha obrigado o goleiro uruguai a duas grandes defesas. Estava dando a impressão até que o goleiro seria a personalidade da partida, porque até então tinham três grandes oportunidades que o Corinthians teve e ele tinha defendido. E aí depois dessa falta abriu a porteira, como a gente fala no interior, né Milton? É, sete minutos depois, aos 33, uma jogada que começa na arrancada do Jadson, Elias e o cruzamento preciso lá para o Guerreiro que vinha livre para fazer o primeiro dos três que ele fez. E aí já estamos no segundo tempo, não deu tempo nem do pessoal sentar direito aqui, porque com 20 segundos o Corinthians já estava chegando. Belíssimo passe do Sheik, né? E o Guerreiro mais uma vez se antecipa ao zagueiro, mesmo sendo agarrado para fazer 3 a 0. É impressionante como ele consegue sempre chegar na frente do zagueiro, sendo puxado, sendo agarrado e mesmo assim ele está na bola, né? E a origem da jogada, o Felipe dá um chutão, ele que é outro cara que deixou muito boa dele, ele protege e às vezes consegue escorar essa bola, ele fez isso, correu para a área e fez o terceiro. E o segundo gol, o terceiro gol dele, o quarto do Corinthians, é muito parecido na chegada com o zagueiro. O zagueiro agarrando e ele consegue chegar na frente para cutucar essa bola, mais um passe ali, mais uma assistência do Jadson na cobrança da falta. E poderia ter vindo mais, né? Porque situações para isso o Corinthians criou, né? É, aí o Petros, né, finalizou muito bem, o goleiro, depois ainda o Wagner Love chuta na trave. É que o Guerreiro peruano está demais, né? Ele chuta, a bola entra. Teve até uma finalização do Emerson, o goleiro defende muito bem, e aí dá para perceber o Emerson meio bravo, assim, imaginando assim, pô, do peruano todas estão entrando, a minha não está, mas ele está dando muita assistência, está sendo fundamental para o momento que o Corinthians vem vivendo.